E aí galera, sou o jovem, estou de paraquedismo aqui da Queda Livre, domingão de sol, fazemos um salto com o Marcian Agora é que você tem problema, beleza? Bora divertir? Bora Fazer o nosso treino Chega aí Gente aqui de frente pra cá, por favor Isso aí, segura no equipamento, brother Segura no equipamento Levanta a cabeça, vamos, olha pra cima Quando eu falar, saiu, você joga a pé Saiu! Estamos caindo, deu um toquinho no braço, abre os braços Beleza Marcian? Fechou Espera aqui um pouquinho Tchau! 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 Obrigado, irmão. Valeu, mano, valeu. Cura pra mim, irmão. Vem aqui, cara. Fala só no meio. Aperta a mão. Então não solta no meio. Não tem o tempo de relaxar, mas não solta a mão. Beleza? Vem aqui, irmão. Então, tá vendo? Tudo bem? Tá sentindo bem? Tá sentindo bem? Marcião, mandou bem demais. Obrigado, irmão. O melhor salto. Valeu. De verdade. Cara doideira, hein? Você que me ajudou, Marcião. Parabéns, viu, brother? Marcião, queda livre! Valeu! Valeu! Não tem nem como explicar o que tu sente lá em cima, lá na hora que tá soltando. É maravilhoso e eu pularia de novo. Não sei como é que eu fui de parar aqui, não. Vou nem falar. Eu fiquei bem agradecido com foto e é muita grenalina pra mim.